Começa, vamos lá. Começa, começa. Já ouvi, gente? É de filme, né? É, do Velocity Furious. É, de filme. É? Vamos lá. Vamos lá. Já ouviu sim, é de filme, né? É, do Velocity Furious? É, deixa eu ver, ó. Vamos lembrar. É, deixa eu ver, ó. É, deixa eu ver. É, deixa eu ver.